Se fosse pura, seria apenas uma festa Repento, mas de alma escura Com uma pele que lhe cobre o ventre Em paz, em paz, suas entranhas estão estranhas Oxa, a noite está quieta, todos dormem Até a lua, descansa preguiçosa Sobre uma nuvem vagabunda E passeava por ali, sem moda Que noite escura E ouço as chibatas nos lombos dos quilombos Os gritos pela honra E ouço ocorrendo, poxa nega O velho lourinho, descansa em paz Vai pra casa nega Descanse também, pois amanhã O sol te espera tão firme e pontual Deixe esse tronco, essa ladeira Vai para o rio e se lave por inteira E recomece tudo outra vez Sinta o livro, seja parte dele, faça história Elegindo seu tronco, aponteosa e da memória De fulano e de fulano De negros, de negros Que gritaram tanto Que se tornaram imorais Negra, descansa essa noite Chega de aço em ti Eu quero paz Eu quero paz Eu quero paz E ouço as chibatas nos lombos dos quilombos Os gritos pela honra E ouço ocorrendo, poxa nega O velho lourinho, descansa em paz Vai pra casa nega Descansa também, pois amanhã O sol te espera tão firme e pontual Deixe esse tronco, essa ladeira Vai para o rio e se lave por inteira E recomece tudo outra vez Sinta o livro, seja parte dele, faça história Elegendo seu tronco, aponteosa e da memória De fulano e de fulano e de fulano De negros, negros Que gritaram tanto Que se tornaram imorais Negra, descansa essa noite Chega de aço em ti Eu quero paz 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 Eu quero paz